MP7 MP7 tem que comprar, mano, o louco, hein? Não, não é de comprar, não. Ah, tem que comprar de nível. É o par de nível. Mano, pra pegar ela é nível 54, eu tô nível 52, velho. Tô no nível 14. Eu tô no 134, Kaka. Mas não é porque eu sou viciado, não. Não, imagina, pô. Não, não sou viciado, não. Tá maluco. Mano, pô que a alfa do Kodior acabou, velho. Nossa, a alfa do Kodior era muito boa, vai se fuder. Tem que sair aberto pra gente jogar junto. É melhor que uma zona inteira pra mim, velho. Puta merda. Ah, bora pro Xiaomi, então. Só vamo, garai. Você é um garainho do caralho. Ah, padrão, pô. Price. Tu lembra do Ghost? Eu tenho um Ghost também. Nem foder no meu pau que você tem, velho. Carregando. Aí, ó. Nossa, que foda, velho. Ah, nem foder. Eu ia ter pagado 250 reais. Não, não. Foi de... O price foi uns 20 contos só, mas o Ghost foi de graça, porque eu comprei o MW2 no lançamento. Vocês tem o MW2? Vê aí se vocês tem o Ghost. Não, mas eu peguei da Plus. Eu acho que vou arrondar da Plus. Ah, eu não... Oh, mas tem uma skin da Plus, ó. É o novo pacote da Sony. Vem um pedreiro. Um pedreiro. É, eu não tenho Ghost. Vou chorar no mundo. Eu queria, velho. Nossa, mano. Nossa, filho. Nossa, mano. Ghost é histórico, velho. O que eu queria ter é o... Tu lembra do Urds, ô... O Godziker? Hum... Não, acho que não. Do Black Ops? Puta não, velho. Ah, de boa, de boa. Tem... Tem... O Ghosts. Ah, no MW. Tem que fazer a pré-venda do outro lá. Depois que você vê aí no... Na pré-venda, Aí você vai ver o Urds. Pra ver se você lembra. Ele tinha no B1 e no B2. Ah, tem como upar de arma aqui no pré-lobby. Você sai matando os malucos aqui, foda-se. Caralho, que sufoco pra matar esse maluco. Brabo. Matei um aqui. Ó, eu tinha esquecido como o código é bom, velho. É bom, é bom. Pô, viado. Sabe quem que a gente poderia chamar pra jogar com nós? Quem? Caveira, viado. Pô, depois eu vou mandar uma mensagem pra ele, né? Oh, verdade. Nossa, eu ia jogar com o Caveira. É demais. Ah, eu já joguei com ele. Pô, é tipo... Caralho. Se tiver algum amigo seu aí pra jogar. Muito bem, soldado. Não tem amigo que já quer cair aonde? Ô, Godziker. O Godziker tá se aproximando. É melhor seguir pra todos os muros. Tá, eu falo. É, vamo... Vamo aqui, ó. Fazer o contrato. O contrato de oportunista marcado. Nossa, velho. Mano, eu sempre que eu marcava o lugar que eu ia jogar sozinho. Eu ia ficar no lugar cheque, eu ia morrer em três mil. Mano, o bom... Tipo, se tu cair em um lugar que tiver muita, muita gente, você dá colonhada. Colonhada é bom. Umas três colonhadas, o cara cai. Olha o estágio. É muito foda, velho. Esse jogo é que ele matou o PUBG. É muito foda, velho. Esse jogo é que ele matou o PUBG, velho. É verdade, verdade. Sim, sim. Tipo, o MW4 em si, que esse jogo aqui, ele é a base do MW4. Mano, é... O MW, tipo, top 1 Twitch, velho. Peguei o contrato. Não, não. Não, mas ele me limita o CD do... Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. O BO4 tá... Trinta quilos lá pra você me pegar. Nossa, vale a pena. O... O Blackout é muito bom. Os Zombies também é da hora, velho. Os Zombies é da hora. Tem um mapa lá do Blackout 2, mas era um mapa DLC, um remake. Você lembra do... Da... Da Mob of the Dead? Mano, de nome eu não lembro. Fala como é que era o mapa, provavelmente. Tipo, o mapa era uma prisão, tá ligado? Olha o que atrás. Pega aí, mano. Beleza, beleza. Você não quer pegar? Você tá sem arma, pô. Pega aqui. Nossa, olha a arma. Já vem como? Nada. Então, então. Aí tipo, você tem que ver como é que tá os attachment da arma e tal. E tipo, tem como... Na caixa... Vai vir o equipamento que você tiver, tá ligado? Por isso que é bom pegar a caixa de sniper e tal. Ai, ô... Gurusica, chega mais, ó. Pega isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você segura triângulo e tipo... É... Sim, sim. Até três coletes dá pra pegar. Puta, a outra tá lá no hospital. Nossa, quando eu jogando essa porrão, você tava... Tipo, andando a entrada e tinha um cara escondido. Comper. Comper. Podre. Uma LMG aqui. Puta, seria da hora se os caras liberassem de novo o multiplayer desse jogo de graça. Tem... Mano, tem um modo... Que, é... O... 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 No WWE tem o... O... O Raiden Seek, né velho? Sim, sim. Aqui também tem o Raiden Seek. Nossa, que é... É o... Proppy Hunt, né? Eu acho que é, não sei Mano, eu joguei no charplay de um amigo, velho Mano, é muito bom o Raiden City Nossa, é muito divertido É da hora, é da hora Pode juntar um log inteiro de amigo pra jogar aquela porra Sim, puta, velho Nossa, teve uma vez que tava jogando o próprio hunt Tipo, velho, eu fui uma vassura, viado Mano, me escondi no canto e foda-se Aí, bora comprar a caixa, todo mundo Aqui o... Pelo, eu peguei uma de sniper aqui silenciada, velho Aí sim, sim É a... É a... A car? A car é aquela sniper da L lá no T-Low 2 Ah, mas não é no... Ah, eu sei que nem... Ô, Godfino, na dinheira aí Mano, se eu pular daqui eu vou... Ah, é, tem que eu vou usar paraquedas Valeu, valeu Eu vou depois Vamos pra cá Comprar resíduos Comprar resíduos Foda-se É verdade, o resíduo tá na promoção Tá quanto? 50 conto Nossa, eu paguei sem zão Puta, eu peguei em 50 conto também, velho Eu deveria ter comprado tudo junto Mas, pô, eu comprei por partes Eu comprei primeiro o re4, depois o 5, depois o 6 Eu paguei sem zão nos 3 Nossa, bom preço, velho Pô, sem zão nos 3 Marquei uma estação de compra Tomar cuidado Deve ter cara por aqui, velho Achei inimigos Pegar a caixa aqui, ó Ô, Gordosica, chega mais aqui, ó Tô chegando, velho Se liga, ó Fica embaixo desse bagulho vermelho aí Pra você receber uma arma grátis Aqui É, hanko Aí, ó Só se pegar aí Virar a caixa aqui em cima dele, velho É muito fácil Eu não sei se tem uma arma que eu tenho aqui É melhor do que as que eu tenho, menos Qual que é o nome da arma? Eu tô com a MP5 aqui Pra pegar nas caixas Ah, tem umas armas aqui boas Caralho É boas Ah, tem umas armas com nada Não, vou pegar essa aqui Sim, sim Usa essa aí de secundária, ó E de primária, usa outra Ó, se liga Pega um Vant aqui, ó Na loja Ô, Gordosica Vale a pena pegar um Vant Aí você já joga Pra ver se tem inimigo perto Beleza, tô pegando É o Vant, 4K Mano, em português é muito estranho, velho Vant É No inglês é Spy Plane, velho Pô, Spy Plane eu acho que é melhor, velho Não é o UAV, velho? É, o UAV, tipo No Cold War é Spy Plane, porque Cold War é época de 80 Mas no MW4 é o UAV mesmo É o UAV incoming É porque eu jogava os scods antigos em inglês aí, é o UAV Ah, tô ligado, tô ligado Pô Nossa, o BA2 é claro Eita Nossa, tem ninguém perto Não, tem cara aqui Pronto Que lindinho, eu não tô tancando não Testeita, velho, não fica Meu nome é uma voz Mano, esse prédio aqui sempre tem sniper, viu? Tô mal cuidado Tem quantos wins isso aqui, ô Rogério Senni Que que foi? Wins? Ah, caralho Eu sei que tem mais de 10 Mas tipo, mano É complicado vencer nesse jogo, velho Sério mesmo Quando chega no fim Muito viciado, cara Ih, caralho Tem quatro vivos ainda Complicado, velho É 150 players Fica mais complicado ainda Ô, eu tava vendo um vídeo do Hayashi hoje no... Dos zombies? Do Black Ops 4 Ah, do Black Ops 4? Sim Que mapa que era? O Blood of the Dead? Não, não Era o mapa do barco Ah, tô ligado Ticatonic Esse mapa é pica, velho Pô, muito foda, velho Sim, sim Pra mim não é o melhor mapa do Black Ops 4 Aqui é o sniper da Hélio Pega aqui quem precisou Ah, verdade Eu tô com muito bagulho aqui Tá ótimo Eu usava a arma da Hélio ali É, eu usava no WW2, velho Aquela porra, na beta A beta daquele jogo que eu perdi Nossa, a beta daquele jogo era muito bom, velho Pelo amor Mano, a versão final também é da hora Se tu tivesse... Eu tirei X1 com o Guardia Fnubis Tu nem é o Guardia Fnubis? Por quê? Do X1, do WW2? Caralho Outra caixa aí Mas se já pegaram o armamento Por que você tá me seguindo, velho Eu tava, tipo, andando mal aleatoriamente Não sabendo que eu não tentava ir E o desespero seguido Ah, não precisa ter desespero, velho Foda, mano Eu não tô vendo ninguém aqui perto, velho Sério Cara, ali sempre vai ter cara Peguei, movimentação Ó o avião aqui Tem avião nesse jogo? Avião não, helicóptero Ignorem o que eu disse Cadê o dano nele? Só pra dar um olá É impressionante, mano Ó, vocês querem pegar o helicóptero de bazar? Tô atirando o helicóptero Vocês querem atacar o helicóptero? É, sempre quando, tipo, tu pular, assim Mesmo se for um lugar pequeno Tu pula o paraquedas pra ser mais seco, tá ligado? Não, cadê vocês? Eu tô dentro de um lugar Eu tô dentro do hospital Mano, eu tava lá no telhado ainda Quando eu vejo, tá todo mundo lá na puta Caralho, mano Mano, o mapa desse jogo nesse lugar é muito grande Ah, esse mapa aqui é grande pra caralho Ó o helicóptero aqui Bora caçar aquele helicóptero, né? Bora Caralho, que foda Mano, você aqui é o melhor Meron Royale, não tinha como Ah, esse é muito bom, muito bom Entra aí, ô Godfino Ainda bem que Eu hypei pra acorde de novo É bom, velho, na moral Cadê o helicóptero? Cês viram Tá puto longe Ó o estádio ali, ó Ah, maluco ali Errei Onde, onde? É, onde? Você quer passar no estádio? O estádio é da hora Foda que tem muita gente Caralho, muito foda Tem como da zona a mira da Smack Tem, tem Mas depende da mira Olha o estádio Parece que o estádio tem os WLS que estão lá no DLC Ele é igualzinho Nossa, verdade Verdade, velho Pô Falou tudo Esse jogador pode descer Ah, mano Pô, cadê os caras, velho? Pô, entramos num server de camper Ih, foda-se Não, mano Aqui, pô Teve uma vez que eu caí aqui com o God of Numbers Mano, eu tinha um século O God of Numbers matou uns três Sem brincadeira Ah, velho Mano, eu lembro que Eu não sei se ainda tem Mas, tipo, na temporada passada Tinha uma bola Aqui no meio do campo Dava você chutar, velho Sem meme Caralho, eu matei três Tenho certeza que tu jogou comigo, velho Tem, tem Mano, era tu Não lembra quando Tu veio pra cá E trouxe gente no teu quarto? Ah 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 Olha esse sniper da Lidno 67 ainda A maioria tá lá no meio Ah, aqui outro sniper Aqui Fuzil de precisão aqui Ainda bem que a munição é geral Sim, sim, verdade Tipo, é munição de categoria Tipo, tem munição de sniper e tal Mas, tipo, já é um complexo, tá ligado Acho que munição de escopeta Isso daí também é da hora É, pessoal Realmente Agora é esperar o pessoal Aqui, ó Nossa, é muito grande, velho Pelo amor de Deus Eu acho que Mano, eu não sei se é o maior de todos Mas, é um dos maiores de Battle Royale, velho É o maior, eu acho De Battle Royale Também acho, velho Porra Farmland Ó o Atakeri aqui Seguiu Essa aí você tá vindo, velho Vocês ouviram? O cara aqui perto Tu sabia que, tipo É, eles fingiram Que esse Verdansky Verdansk Club Sei lá o nome Sparks Eu acho que é Sparks o nome Eles fingiram que essa porra é real E contratou um monte de gente O CR7 vestiu a camisa do Sparks O Messi Também teve o Pogba É, mano Depois tu pesquisa o Pogba Com a camisa do Sparks É da hora O CR7 também Sei lá Deve ser patrocínio essa porra Mas os caras fingiram que fosse real Tira gente falando que A Activision ia criar um clube russo De futebol, velho Vai tomar no cu Isso aí também Tomar no cu Aí não pega esse bagulho aí não Não pega, não pega Isso aí vai deixar todo mundo à vista E se, tipo, se tu sair vivo Tipo, tu vai ficar marcado pra todo mundo Então todo mundo vai ir pra cima de tu Aí, tipo, se tu sair vivo por 3 minutos E ter saído Tu ganha, acho que 6k de grana Eu prefiro a lupinha, cara Você só pega as caixas E já ganha bastante Ó, tem gente aqui perto Tem gente aqui perto Aqui perto O barulho de passo aqui Deixa eu puxar aqui o Hotbit É, acho que tá aqui na direita mesmo Ó, tem um helicóptero Entra aqui Cês verem, alguém avisa, viu E pra marcar, eu acho que o de vocês é sete Será que tem cara aqui em cima? Tem cartador Vocês querem arriscar? Não sei Ó, morri Tô subindo É só você subindo aí nesse rapel aqui Morri É, morri Tem cara aí em cima Campeirando Não, morri, solta Solta, solta Não Tem que morrer, né? Tem, tem É só você subindo rapidão Sai daí, garai Pô, tô no gula aqui Puta aí, sniper, viado Sniper, sério Pô Olha esse vagabundo, velho Você tá aí ou vai descuindo? Eu tô aqui em cima, velho Você não desce daí, cara Puta, velho Ele pulou de helicóptero Cuidado, helicóptero, viado Já era Mano, se tu puder Ó, venda esse bagulho aqui da direita e me compra Opa Cê tá com 6k Deixa eu ver o God of Phenomys no gula aqui Dá um help Ah, nem fazendo que eu vou ter que usar uma faca, velho Mano, mano, mano Puxa a secundária Puxa o triângulo, triângulo Tô apertando, não tá afim Ó, cê tem que apertar R1 pra matar o cara aí, ó Ele vai, cê vai tacar uma faquinha É o Tomahawk, o machado Perdeu Vai no soco, vai no soco Não, como é que cê perdeu? Aí, valeu, valeu Valeu, valeu, tô descendo aí Cuidado, calma Nossa, mano, mais um soco, eu matava ele Vai se fuder Ah, cê não tem dinheiro Pô, deixa eu pegar lá meus itens Ah, caralho, tem cara aí Mano, eu já tô levando bala, velho Ó, tem cara Na sua esquerda, direita e na sua frente, velho Toma cuidado Tem cara ali na frente Porra, viado Ó, a gente tá sendo massacrado, moleque Toma cuidado Tem cara muito reviver ou não? Nossa, fodeu Ganhar dinheiro Cê tem que procurar dinheiro, velho Reviver eu ou God of Noob? Ó, tem cara Tá ligado onde é que tem esse helicóptero aí? Tinha quatro escadas aí Deu ouvinte por strike Puta, velho Não era pra mim ter arriscado subir lá, velho Pô, tinha um camper fudido Tu morreu pelo helicóptero, né God of Noob? O God of Noob já morreu na vida real Caralho God of Noob é esse? O que é isso aqui, mano? Porque tu vai ganhar acho que três caras de dinheiro Já vai dar pra reviver um de nós Quatro caras Quatro caras? Tá indo Aí, olha Aí nesse círculo amarelo É o maluco que matou ele, mano Eu vou lá atrás do vagabundo Vai, vai Qual que é a sua secundária? MP5 Ah, se for de perto Você pega MP5 que é melhor Cuidado, olha a areia É Vai por essa porta aí, ó Mano, o cara tá camperando, velho Certeza Toma cuidado, ó Se tiver de 12 Tá aí na frente Com calma Tá aí na sua frente Já vai mirando pra frente, olha Anda, anda Ah, você tá de máscara Tá tudo bem Tá aí na direita, aí na direita Escutei o barulho dele Ó, vai um pouquinho mais pra direita Nossa, por que que ele tá lá até agora, velho? Morreu Aí, tu ganhou a grana Onde que eu posso reviver? 1.400 Aí Onde que eu posso reviver? Marca numa... Ah, tem gente no quarto dele Ó os caras aí, toma cuidado Se Deus para a queda Nossa, ô, na moral Esse aqui é melhor não, velho Pô, tem muita gente Na verdade eu acho que é o melhor, velho Sei lá, qual que você acha? Tô por lá, menino Vou tentar ir lá Cuidado com os caras aqui, pô Nossa, ô, o maluco é mongo, velho O cara morreu por causa do gás, velho Acho que ele não percebeu Ele tava dormindo, né? Uhum Gente no quarto, foda-se É Pera, pera Aí, ó O cara na direita e na esquerda, velho Puta, ô, na moral Esse hospital aí é onde a gente tava, velho É muito tumultuado, velho Menor, tá cheio de cara aqui É, velho Infelizmente Mas eu vou conseguir te reviver Se eu não tiver ninguém Ai, cara em cima, cara em cima Acho que ele desceu Aí, ó Tá na esquerda, desceu Puxa a secundária Aí O cara na direita também Agora você vai pro gula Que o gula é o que é um contra um Ah, ele tava me mirando Nossa, muito vagabundo, cara Ficam perando Agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Sniper? Uhum Uma sniper Você tem que tentar dar quickscope Tá na sua esquerda Putz Nossa, que susto, velho Hora de voltar pra baixo para isso. Puxar outra? Vamos. Vamos lá, vamos puxar. O Glavio Phenomenal está aí, mas tem gente no quarto dele. Mas ele está jogando. Você tem um modo que o objetivo dele principal é pegar dinheiro e matar item respawn. Você quer jogar para ver como é que é? Bora, só pelo menos. Bora, bora. O guarda é muito bom, velho. Olha só, ele não voltou. Eu não estou aqui. Ô, tu quer jogar o Saki, God of Nubis? O que? O Saki, aquele modo lá de pegar dinheiro. Pode ser. Puxar um modo, cara, que estava no Warzone, que tipo, o objetivo dele é quem matar mais. Quem matar 80 acaba e tem respawn. Tipo, era um círculo pequeno, tá ligado? Nossa, aquele modo era muito foda, velho. É, fui foral no Warzone. Eu fiz isso ontem no BO3. Eu coloquei, tipo, no keyboard. Ô, você tem que comprar o BO3, o God of Nubis, pelo amor. Sim, verdade. Deixa a gente jogar um pick foral, velho. Caralho, se liguem. Resident Evil 8... É, porque esse aqui é squad, mano. Deixa ele aí, eu tenho respawn e tal. Ó, Resident Evil 8 será a apresentação de duas horas na Tokyo Game Show. Caralho. O que é que mudou o nome aí, velho? Naughty Dog, renomeio, Outbreak Day, para Telestofus Day, promete novidades. Nossa, mano. Tem que ser o modo facções, velho. Sim, sim, velho. Tomara. Tem que ter uma DLC com jogo. Sim, também. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Caralho. Remaster de Spider-Man Pass Física. Porra, vacina. Pelo que eu sei, vai. Mas é só para quem fazer a pré-venda, velho. Nossa, que bala. Pô, eu peguei um sniper para esse modo aqui, foda-se. Tive um P5. Clássico. Porra, não carregou de novo. Bora aqui, ó. Nard, são motos. Ali, ó. Inimigo, chegando na roça. Aqui é um dos pontos. Cheguei aqui já. Não consegui cair, cair em cima, não, velho. Bele, bele, tem um rapel aí que você pode subir. Por que você morreu? Ó o cara aqui. Hostil. Matei, 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 matei. Tá certo. Tem mais, tem mais. Só tem um, velho. Matei outro, matei outro. Tá certo, tá certo. Caralho, que susto. Puta, eu vou dizer que eu pareço do nada, velho. Que susto, velho. Ó, tem caixa de munição aqui, ó. É, tem resívia essa porra. Teve um moleque que caiu mais ou menos ali, ó. Será que dá pra minar um balaço nele? Peguei movimentação. Alvo bem aqui. Tá valendo, tá bem gostoso. Passa o macho. É o nosso teammate. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Matei. Nossa moleque, eu dei um balaço nesse puto, vai. Você tá andando de helicóptero? Onde, onde? Marca aí. Falta e marca. É, se é tinha de cima ou L1, um dos dois. Caralho, o que é que você bateu? O que é que você bateu, velho? O que é que você bateu? Mano, eu vou girar que esse maluco aqui era o Godziga, velho. Tipo, ele tem mudado de nome. Uuuu, que bala! O que é que você bateu aqui, hein? Tá todo mundo de night. Uuuu, que bala, nossa, que bala, hein? Fala sério. Uuuu, tem um aqui. Ó o outro ali. Tem um ali, ó. Eu vi. Acertei ele e tirei um. Eu vi. Eu vi. Deu um ali. Nossa, que bala. Ó o cara ali. Tá me matando? Tem um ali embaixo. Nossa, eu tomei. Eu vi. Valeu, valeu. Aí, menor. Tem cara aqui. Tá meio fudendo. Eu quebrei. Toma no cu. Ah, tá safe. Pelo menos que sai o vivo. Ah, velho. Mas depois ele cai em cima de mim, foda-se. Tem um cara voando. Foda-se. Nossa, deram um balaço no colega aqui. Você atenta, porra. Você vai conseguir. Aí, ó. Pra todo mundo aí. Pega a caixinha de munição aí, ó. Tem munição aqui. Cadê o cara que tá atirando de nós, velho? Aí, tem um aqui, ó. Alvo marcado. Mata aquele malto ali. Soldado inimigo a caminho. Nossa, um cara lá na puta que pariu. Tem um cara que tentou cair aqui. Foda-se. Porra. Eu não sei de onde que eu tô tomando sentido, velho. Nossa, meu... Onde, onde, Marco? Ali embaixo. Ah, ele tá com o sniper. Tá mirando isso aqui. É, eu vou chamar o helicóptero pra nós reposicionar dinheiro. Ele tá subindo. Tá com quem? Ele vai subir. Ele vai subir. Nossa, foi estuprado. Foda-se. É, velho. Nossa, todo mundo meteu bala nesse puto. Ah, helicóptero e dinheiro aqui. É. É, vamos depositar o dinheiro só pra não perder o dinheiro depois. Caralho. 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 Nossa, eu estupri esse maluco, velho. Vai se fudendo. Olha que tem um carro aqui embaixo. Em movimento Aqui ó, vai subir de rapel Alguém matou ele Vem pra mim Matei Poxa, caralho, já era Ó o cara aqui embaixo Ele tá todo empolgado Ah, tem um helicóptero Ah, tá zero, caralho Abando explosivo Caralho, entra, entra dentro Entra dentro, entra dentro Entra aqui dentro, entra aqui dentro Ah, entra aqui dentro, não diz que exploda Tão tacando ataque de super som aqui Caralho, ataque aéreo, foda-se Os caras do puto Não, não, não Matei, matei Eu vou voltar com meus equipamentos ou não? Vai, vai, vai Não, se preocupa Mas você pegou alguma arma do chão? Se não, não, você vai ter que pegar de volta Ah, cara, você vai ter que pegar aqui Mas tá no lugar que você pegou Tá seis Boa Matei, matei Caralho, mano Mano, eu tenho que pegar essa choque Matei Caralho Eu vou ir pra aí Eu vou ir pra aí Vem, vem Só tô tomando num ar, véi Ainda bem que ele pode ter Pássaro chegando pro depósito O tio chegando na área Ah, esse mod é muito mais da hora, véi É muito mais frenete O Azul também é frenete Mas o foda depende do lugar que você vai cair Cadê? Onde é que você morreu? Morreu lá embaixo Ah, de boa, de boa Caralho, cadê o cara? Ele tá na balaço Ele tá fumbindo Ele entrou no preso Ele vai fugir pela estrada Não, mas essa porta tá terminando Calma, mano, cadê? Ei, fudendo Nossa, véi Meu Deus É, matei Puta Que balaço que eu dei nesse moleque Peraí Peraí Caralho, tem limpo merdo na terra do prédio, véi É, mano, lá embaixo tem um limpo Tipo, matei um Quando eu entrei na foda, eu demidei o cara com 3 Foda-se Mano, não vai embaixo não Tranquilo Mano, tá Sobe Sobe pelo rapel aí Sobe direto Aí, pega as armas aí Onde é que você morreu, você vai lá e pega, tá ligado? Mano, tem um maluco Oh Os caras estão aqui, os caras estão aqui, toma cuidado Filha da puta Morri Matei um amigo dele, pelo menos Matei um amigo dele, pelo menos Foda-se Eu vou morrer Foda-se Foda-se Eu tô morto Ah, nem pro Bender, velho Nossa, eu não tenho a BC ele ainda Vagabundo Vai tá em top 10 Foda-se 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 Tomar no nosso lugar Sobe pelo elevador Sobe pelo elevador Não vai subir pelo rapel não Se não se toma Caralho 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 Vai tomar no cu velho Foda-se Complicado Eu mato um nosso irmão Caralho Ele não está, viado Caralho Pera aí, vamos pegar o carro e voltar lá Foda-se, não vamos perder nossa honra não Foda-se Onde que estão os caras? Aqui na frente Um monte de caras aqui na frente Tô indo pra aí Foda-se 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 Vai menor Kho aí 토c cara está ali na frente Ko aí, vamo voltar pro lugar Inim questão da área Coronel Você matou? F*** que você matou Trapelou Espera ai Espera ai Espera ai Marquei um helicóptero Pra gente Nossa Tem helicóptero aqui na frente Vem cá Cadê? Cadê? Eu to entrando Cadê? Cadê? Brabo Entra aqui no caminhão Bora voltar lá O caminhão Caralho Ooooo Godfnubes vem logo caralho Vai logo Vem logo Vai 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 caralho Sobe Vamo Puta o nosso amigo vai ter que ser deixado pra trás Coitado É Mano Ninguém vive nessa porra Vamo pegar esse carro aqui que é mais rápido Tem direita Tem direita Viu? Tem direita Viu? V dado que a ped谁 é lui Viu fode? Vamo Só vovamo porra Mas vovamo que uma vez Isso Avanzai É verdade verdade Você ficou louco Vamos Olha o stage, o stage é capirinho Com certeza, sempre tem nesse modo Não, eu decidi pegar a pedra uma hora errada, mas a gente tá perto do mundo Vocês querem ir pro Pedrão ou vocês querem subir desse aqui? É a buzina, viado Entra pelo elevador, entra pelo elevador Aqui ó Vai e sobe meu nobre Tô subindo pera, cheguei Morre seu vagabundo Tô subindo Sobe meu rei Tô sem colete nenhum Puta viado, pega aqui um aqui ó Ó, vamo com todo mundo junto hein Vamo Nossa, tem um cara na foda Puta merda Puta merda Adeus Sai dai Caralho Pegou minha arma Aí, peraí Bota Pelo menos ele tá vivo, dá pra nem se spawnar Tô indo Tô indo Relax Caralho Eu peguei essa... mano Nossa, tem muito camper Tô adoro dessa porra dessa pau velho É Sim Eu achei no chão ali, foda-se Melhor que não chave Ó o cara aqui em cima, esse vagabundo cara de pau Peguei movimentação Previveram? Reviveram? Já Boa Tira na encerna Ah, nem foda-se Pelo menos eu quebrei a... 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 Nossa, oh, de catch de lugar velho Esse lugar aí já tá dominado Não, agora eu tô com ódio velho Vamo cair em outro lugar velho Pelo amor de deus Cê vai subir mesmo? Pô, só Pô, tem cara tipo... Tem três caras na frente do elevador Cê tem que já subir atirando velho Nossa, ainda bem que não tem mais Exato pela escada Sobe pela escada, foda-se Ó o cara aqui Vamo cair nele Que é um vagabundo? Cês tão onde? Cês tão onde? Cês tão onde? Cês tão onde tá indo? Voceoten Vamo cair um objectivo Ai cara eu entrei Nem um objectivo Cadê? Ahhhh eu ia matar um cara Não tem chão velho Segui morro Eu tô aqui carai Ai, mas porra, tá tenso. Tá tenso. Cês viram essa porra? Vi. Não rola. Estuprei esse viado. Como é que ele não morreu? Mano, olha aí, tá, velho. Nossa, onde eu tô, zé? O que? Nossa, eu ouvi. Tá, velho. Foi atropelado? Caralho. Lagou essa porra, minha internet é muito ruim. Lagou, caca. Lagou, caca. A gente tá no meio do nada, velho. Não, velho. Tem um carro aqui, ó. Vamos lá pro meio da baderna. Nossa, mas tem muita gente lá, velho. Vai se fuder. Vai tomando, pô. As cargas tá a bordo. Fechando a A.O. Carga depositada e segura na base. Não, mas ele subiu aqui, ué. Só que tem o mesmo pé, sobe. Caralho, que nada. Ó, vou fazer assim, ó. O Godzica sobe na traseira, você tem que pular em cima dele. Ó, cadê o... Ah, não vá assim, não. Entrei, o Godzica. Eu vou fazer isso no Luz. Que maracundária. Tá bom, mano. Eu não entendo que se deu certo. Tá tísica, tem por cento tísica. Caralho. Caralho. Caralho, o que que foi o retardado? Você quase explodiu a gente. Meu. De boa, de boa. Mano, imagina alguém ver essa porra, velho. Caralho. Caralho. Física, foda-se. Olha os cara lá. Vamos subir nesse fred aqui, vai tentar pegar os caras. Mano, como é que tá dando certo, velho. Ele tem quatro pessoas em uma bota. Caralho. Caralho. Maracundária, foda-se. Ai, cara... Imagina, tem maluco aqui, pô... Pera, eu acabei de pegar um avião aqui, velho. Taca. Mano, é o avião atilhado, taca no predão. Taca no predão, você vai fazer uma limpa lá. Vai pegar 10 kills Sobe, sobe Caralho, caralho Caralho Como é que esse maluco pegou o protagonista? Casada? É, nós chamamos de casada, foda-se Pegar casada O certo é caçada, mas porra, é gasada Foda-se, pegar casada Gasada Gasada? Acabou já Ó os caras ali em cima, moleque Taca esse avião lá, foda-se Menor, as escadas não acabam nunca Aí, subiu já Acabou Ó, taca lá, taca lá Você vai fazer uma limpa, umas 10 kills Puxou Virou Onde que é o prédio? O prédio é, ó, esse aqui no meio Algo Esse aqui que tem um porco Ah, de boa Ah, isso aí é Comp e unir Peguei movimentação Ah, tô vendo o cara ali Alvo bem aqui Calma, eu tô contido Ih, caralho Desce, desce, desce Fica aqui na beirada Melhor Ai, eu matei um cara Caralho, foda-se Vale, como é que eu matei um cara? Wave Não, você só levando tira Ai, caralho Eu caí Tomou Ai, caralho Você caiu tudo Mas tu usou para... Ai, boa Paraquedas Moleque, eu dei um balasso nesse fudido Tava atirando em nós Que pelo amor de Deus Menor, eu vou conseguir alguém Pra pegar sniper Puxa, eu 151 metros Algo bem aqui O Warzone é muito bom, velho Caralho É bom pra caralho, velho Puta, mano Tem cara ali, velho Toma cuidado Não, não vou pegar levado não, velho Vai que eu morro Casado? Não, eu fui da louca Ah, eu vou... Eu vou de 12 lá Pra matar todo mundo, velho Aqui, ó Nossa, tem um flag inteiro aqui, velho Campos Eles só ficam lá em cima, velho Quem subiu, eles atiram Mano, cu, velho Sem foder Nossa, nem fudendo, velho Suprimentos localizados Vou ver para segurar Cês querem subir no elevador mesmo? Eu tentei, mano Pô, eu vou tentar também, foda-se Ah, eu morri, caralho Morri, 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 morri Caralho Caralho, todo mundo morreu, velho Ah, nem fudendo, mano Tava nóis Caralho Vou subir Mano, agora já fui nos tacos 78 mil Depois fala que é pobre Dinheiro aqui Matei Só a minha bala? Matei mais um Contrato organizado Oooo objetivo identificado Meu, parazo para o Depósito de Dinheiro Já tô com muito dinheiro aqui Chama o helicóptero. Como chama, mano? Só colocar quadrado no bagulho. Ah, tá. Tô chamando. Não, tô com muito dinheiro. Eu matei os dois séculos que tava aqui em cima. Boa, boa. Tô aqui também. Tem um monte aqui também. Caraca, o Gordica tá com 100 mil, foda-se. É que eu matei os caras e peguei todos os dinheiros deles. Ataque de dispersão aliado iminente. Cadê? Aqui, ó. Helicóptero em posição. Pronto. Tem um mil menor. O cara vai tentar subir aqui no rapel. Vamos suprar ele. Rapel? Vai tomar bala. Matei. Eu pulei mesmo. Eu vou subir de novo. Sobe, sobe. Caralho. Ah, não tem mais a gente que manda a gente ganhar. Vamos lá morrer. Tem que ir lá embaixo. Eles vão subir de rapel, eles vão subir de rapel. Tá, eu tô aqui pronto. Eu tô aqui dentro. Hostil chegando na área. Olha no céu. Caralho. O que é que tá ganhando pra agora? Tem que estar com mais de mão nisso. Tem que estar com mais... É o cara que tá com um milhão. Voltei, voltei. Qual? Não. Não dá pra ver qual que é o nome do cara que tá. Mas tem uma equipe que tá com um milhão. Chama o helicóptero, velho. Eu tô subindo aí. Eu tô subindo aí. Eu vou subindo aí pelo rapel, eu acho. Eu vou subindo. Eu vou subindo. Eu vou subindo. Helicóptero em posição. Pronto pro depósito. Vai acabar. Ai, cara aqui, cara aqui. Eu vou subindo. Caralho. Caralho. Brabo. O jogo tá travando. Oi, eu matei o cara ainda. Caralho. Sinistro. Ai, mano. Muito bom esse. É bom, é bom. Mano, a quantidade de XP eu ganhei. Caralho, eu ganhei 28 mil de XP. Caralho, brabo. Ganhei 30. Eu matei 7. É, matou 7. Que porra é essa? Que porra é? Nem eu já vi. Ai, o cara tá bem. Ai, o cara tá bem, hein. Ah, mas porra. Dizem que a primeira partida no modo mapa 3 tá bom, gado. Ele caiu. Matou mais que eu. Ai, meu dedo, caralho. Matou mais que eu na primeira partida. E, meu dedo, cara. E, meu dedo, é muito bom. E, meu dedo, eu sei. E, meu dedo, é muito bom. E, meu dedo, é muito bom. E, meu dedo. Mas, meu dedo, eu nunca. Eu nunca vou esquecer aquele maluco que eu matei com o carro Aquele lápis foi lindado Foi bravo Nossa, só vê nem eu tá respirando Peguei minha classe que me deu pra casa Já matei um Caralho Caralho Nossa, eu ganhei uma classe nada a ver A.O. A.O. Matei um Inimigo chegando na A.O. Lado, piado Corona A.O. 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 caralho o cara usando o car foda-se nossa nasceu muito caralho nossa tomou um balaco cadê o cara? virei morrendo ah mas tu ta matando também? não nossa senhora o cara errou o Fred o cara errou o Fred o cara errou caralho tem cara aqui viado tem cara ali na frente apareceu mexe bala não apareceu é hsv bota a cara vagabunda hostil chegando na área olha o cara aqui hostil matei nossa que bala matei outro matei outro matei outro voa vado vado top 5 ai paralho entra caralho e ai e ai e ai meu nome capotado é é só uma perna quebrada perna quebrada? caraca o cara tomou um balaço ali foi foi só um tiro na cabeça dei dano galera quebrei o colete porra caralho matei eu não vou mais virar nessa porra desse jogo matei outro bravo eu to revendo ele boa nossa é aqui né oh o cara aqui nossa imagina só ser com balaço nele o 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